Olá meus amigos, minhas amigas de tiros, estamos rumo a Pátios de Minas para buscar a ambulância do SAMU, os móveis já chegaram, um sonho antigo da população de tiros também, estamos na viagem aqui, eu, meu vice-prefeito, Zé Mário, secretário de saúde, já está em Pátios com o motorista, e com a graça de Deus, se Deus quiser hoje à tarde, estaremos chegando em tiros com essa ambulância para dar mais conforto à nossa população de tiros. Muito obrigado, um abraço.